Olá pessoal, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, aqui do Congresso Nacional, hoje dia 9 do 11 do ano de 2021 e a gente está aqui para trazer para vocês novas e agora sim oficiais informações sobre o pagamento do Auxílio Brasil, já de antemão dizendo para vocês que esses pagamentos se iniciarão no próximo dia 17 de novembro, vocês se lembram aí que teve uma série de informações desencontradas, o governo fazia um anúncio, voltava atrás, dizia que ia prorrogar o auxílio emergencial, voltava atrás de novo, anunciou um valor e depois voltou atrás pela milésima vez, agora sim, de forma oficial, passando para vocês aqui as informações em primeira mão, hoje, no dia de hoje, 9 do 11 de 2021, o presidente da república, Jair Bolsonaro, editou o decreto que regulamenta o pagamento do Auxílio Brasil, de forma resumida aqui, para quem não está muito por dentro do que é o Auxílio Brasil, eu vou já de início explicar para vocês que o Auxílio Brasil é o benefício que substitui o Bolsa Família, eu estou aqui com a lei na mão, com toda a documentação, estou falando aqui de dentro do Congresso Nacional, sessão acontecendo nesse momento, então trazendo essas informações aqui, fazendo esses acréscimos aqui, para lembrar que vocês podem aqui confiar no nosso trabalho, que a gente está com informações sempre oficiais, a MP 1061, ela criou o Auxílio Brasil e ela acabou com o Bolsa Família, então, essa MP, ela ainda vai ser votada por nós, deputados e senadores aqui no Congresso Nacional, pode ser que nós derrubemos essa MP, ainda não foi votada, mas caso ela não seja derrubada, fica valendo essa informação que eu estou trazendo para vocês, agora sim, de forma oficial, que o Bolsa Família está extinto no Brasil e no seu lugar entra o Auxílio Brasil. Quem irá receber o Auxílio Brasil? As mesmas pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família e tão somente essas pessoas, aqui vem a nossa primeira grande crítica, ninguém é contra levar distribuição de renda às pessoas mais pobres, àqueles que mais necessitam, muito menos eu, que sempre fiz disso, a minha bandeira de vida, de mandato e de luta, mas o que a gente quer, o que a gente luta, o que a gente batalha é para que aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão passando um momento difícil, que ainda estão sofrendo na pele, os reflexos da pandemia, da crise econômica causada pela pandemia, que essas pessoas também tenham um auxílio e não somente as pessoas que hoje estão inscritas no antigo Bolsa Família. Para vocês terem uma ideia, o auxílio emergencial, ele contempla 39 milhões de brasileiros e o Auxílio Brasil irá contemplar 22 milhões de brasileiros a menos, ficando só 17 milhões de brasileiros que receberão o Auxílio Brasil. Então, por isso, ah, Janones, mas por que você insiste tanto com o auxílio emergencial? Porque o emergencial, ele não deixa ninguém de fora, ele paga para todo mundo que está no Bolsa Família, mais, além dos 17 milhões que estão no Bolsa Família, mais esses 22 milhões, que apesar de não estarem no Bolsa Família, estão passando por um momento muito crítico, muito difícil, com alta no preço da gasolina, com alta no preço dos alimentos, correndo risco, inclusive, de passar a fome. Então, fiz esse parênteses aqui, só para explicar para vocês o porquê que a gente tem defendido o auxílio emergencial, até mesmo acima do Auxílio Brasil. Então, mas, auxílio emergencial acabou, Bolsa Família acabou, o que existe agora no lugar do Bolsa Família é o Auxílio Brasil. Agora, a grande dúvida, a grande pergunta, qual será o valor do Auxílio Brasil? E fiquem sempre atentos aos nomes, às vezes eu vejo as pessoas confundindo Auxílio Brasil com Emergencial, com Bolsa Família, etc. Eu vou falar agora sobre o valor do Auxílio Brasil, quanto que está definido até aqui, mas eu quero aqui, só mais essa vez, pedir a você que está me assistindo que compartilhe essa live. Muita gente aí nos comentários perguntando, Janones, como que eu faço para te ajudar? Você me ajuda compartilhando a live, porque quando você compartilha, ela chega nos quatro cantos do Brasil e a gente leva informação correta, honesta para quem precisa. A gente ajuda as pessoas a não caírem nas fake news. Então, eu peço a você, peço gentilmente a você que está me assistindo, senta o dedo aí, compartilha essa live na sua linha do tempo e nos grupos da sua cidade, para que a nossa voz possa ganhar mais força e que a gente possa chegar até mais pessoas. Repita aqui todas as informações oficiais, direto aqui do Congresso Nacional, por isso fica o meu pedido para que você possa compartilhar essa live. Valor do Auxílio Brasil, R$ 217,18. Vou repetir, o Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, que será pago às mesmas famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, terá um valor de R$ 217,18. Mas, Janones, eu ouvi dizer que é R$ 400, aí vem aqui o porquê que eu falei para vocês ficarem sempre atentos aos nomes para não misturarem. O Auxílio Brasil é R$ 217,18, ponto, está definido. Esse é o valor do Auxílio que vai substituir o Bolsa Família. Porém, há uma proposta do governo, que ainda não está consolidada, de até dezembro de 2022, e só até dezembro de 2022, pagar para essas famílias os R$ 217,18 do Auxílio Brasil, esse é o Auxílio Brasil, mais R$ 183,00, mais o que falta para chegar nos R$ 400,00. Então, deu para entender? É importante que vocês compreendam. Porque aí amanhã depois começa a pagar no valor de R$ 400,00, vai dizer, o Janones falou que era R$ 217,00, mas o Auxílio Brasil é R$ 400,00, eu estou recebendo R$ 400,00. Não, você não está recebendo R$ 400,00 de Auxílio Brasil. Você está recebendo R$ 220,00 de Auxílio Brasil, R$ 217,18, e aí esse sim é um benefício que vai continuar, e você está recebendo mais um complemento transitório, provisório, que só vai até dezembro do ano que vem, no valor de R$ 183,00. Somando os dois benefícios, os R$ 217,00 do Auxílio Brasil, mais o R$ 183,00 desse Auxílio Provisório, que vai até dezembro de 2022, você receberia R$ 400,00. Aí lembrando que, tanto os R$ 217,00 do Auxílio Brasil, como os R$ 183,00 desse Auxílio Provisório, que vai até dezembro de 2022, ambos serão somente para quem está incluído no Bolsa Família. E por isso a nossa luta aqui em Brasília, por isso a nossa briga. Às vezes vocês acompanham aí nas redes sociais e falam mas eu não estou entendendo o voto do Janundes, Janundes votou contra isso, Janundes votou contra aquilo. Ninguém é contra, principalmente eu que tenho um compromisso com o povo mais pobre desse país, a levar uma maior distribuição de renda. Mas a gente não pode deixar ninguém para trás. Esse é o meu objetivo, essa é a minha luta, por isso o meu voto. Lembrando que eu fui o primeiro a apresentar o Auxílio Brasil, ainda no ano de 2020, então não teria por que eu ser contra, mas o que a gente quer mesmo é o auxílio que beneficie aos 39 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. A todos que estão em uma situação de vulnerabilidade, sofrendo com o preço do alimento, com o preço da cesta básica, com o preço do diesel, da gasolina, com o preço do gás de cozinha, a nossa luta é para que todos esses sejam beneficiados. A gente quer beneficiar também quem recebe o Bolsa Família, mas não somente quem recebe o Bolsa Família, a partir de agora, chamado de Auxílio Brasil. Tá bom? Então, essas são as informações preliminares, porém oficiais. Assim que tiver outras novidades, eu entro com vocês aqui, me comprometo a tentar, ainda essa semana, fazer uma live mais longa, com mais detalhes, mandar um abraço aqui para a minha amiga doutora Michelle Siqueira, que está acompanhando, sempre trazendo informações para vocês detalhadas sobre esses assuntos, e eu também me comprometo a tentar entrar novamente com uma live mais longa, com mais detalhes. Agora a gente está em sessão plenária, agora eu tenho que voltar para o plenário, a gente está tendo uma terça-feira de muitas votações aqui, ontem tivemos sessão, hoje desde as 9 horas da manhã, então eu tenho que voltar para o plenário, mas fica aí um resumo das informações. Se você não entendeu muito bem, eu peço que a hora que eu encerra essa live, volte ela, assista com calma, pausadamente, que aqui estão todas as informações necessárias, e eu volto ao vivo, direto de Brasília, a qualquer momento, com mais informações sobre auxílio emergencial, Bolsa Família, Auxílio Brasil, enfim, sobre todas as matérias que nós estamos votando aqui, e que é de interesse do povo brasileiro. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, e tamo junto. Tchau, tchau.